O jogador do Flamengo, Matheus Gonçalves, conseguiu recuperar o carro e os pertences depois de ter sido assaltado ontem à noite na saída do Maracanã após a final do Campeonato Carioca. Matheus Gonçalves usou as redes sociais para avisar que tinha sido assaltado depois da final do Campeonato Carioca, ao passar pelo viaduto da Mangueira na Zona Norte do Rio. O jogador contou que estava com familiares quando o carro foi abordado e eles ficaram sob a mira de fuzis. Além do veículo, os criminosos levaram celulares, bolsa e até a medalha de Campeão Carioca, que ele tinha acabado de ganhar pelo Flamengo. Depois do relato, Matheus Gonçalves recebeu uma mensagem que dizia que o carro tinha sido abandonado com as portas abertas na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. A polícia militar não foi acionada e, segundo a Polícia Civil, o caso não foi registrado em nenhuma delegacia. É o segundo roubo a carros de jogadores do Flamengo em menos de dois meses. Em fevereiro, o veículo do atacante Pedro foi roubado após a vitória sobre o Bangu, em Sergipe. O irmão do jogador dirigia o carro para buscar o atleta no aeroporto internacional Tom Jobim quando foi assaltado na linha vermelha. O veículo foi recuperado três dias depois.